As investigações foram encerradas. Está faltando apenas o relatório final do delegado Jacó Machado. O Benoir de Jesus é um dos agentes que esteve envolvido em toda essa investigação e agora chegou ao final. Ela será indiciada por estelionato. Agora, como você falou, falta apenas o relatório do doutor Jacó e provavelmente, no mais tardar, na próxima semana, segundo ele, ele já vai estar encaminhando esse inquérito para o Poder Judiciário. Ela vai responder o processo em liberdade e, quando for julgada, se for condenada, pode pegar de um a cinco anos de prisão. Mesmo sendo algo tão medonho, tão vil, corre-se o risco ainda dessa pessoa não ficar presa. A Bruna pegou uma das fotos do Brian na internet e começou a pedir dinheiro. Até que o padrinho do neném viu e todo esse histórico veio à tona. Só que aí ela voltou no Instagram. Ela falava o que para você? Ela falava que eu era muito baixa de ter exposto a imagem dela daquela forma, que eu não poderia ter feito aquilo e que ela ia me processar, processar o meu esposo por ter usado a imagem dela sem ter nenhuma prova. Usando a imagem do seu filho. E depois colocou a imagem de uma outra criança que nem brasileira é. É, os policiais encontraram o desfecho dessa história que ela inventou, mas, graças a Deus e graças aos agentes, tudo foi solucionado. Obrigado. Obrigado.